Pela janela Vejo a vida em mim, eu vou na ginga Saio de lado a lado, passo pela rua Quero encontrar, saber, saber, cadê você? Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro De vestidinho das 25, você vem de deusa Isso é leve, olha, tem que vai na ginga